O Mano Amador O Mano Amador O Mano Amador Com a vida de Maricia não sabia o que fazer Já que não tinha dinheiro Eprego a cabo de perder Mas com a cara de pau, de sucinho Sou legal, leva a vida nas coxinhas Levo tudo na moral E é que toda essa história a partir de uma brincadeira Resolvi dar um rolé No curso, vou na traseira Parou no ponto, abriu a porta No instante me liguei E quando olhei pra frente Foi aí que me assustei Eu dediquei a cabaleza e pensa logo gritei Sai do chão! E uva! Uva! Olha que uva! Diga! Uva! Olha que uva! Uva! Olha que uva! Uva! 200 quilos e cinquenta Era só de petoral Vou com a raça e no nox E uma faceta de cacau E essa menina não se enxerga Cheia de pouso imoral Se pararmos de observar É o verdadeiro bachastal Não leve isso com uma ofensa E você só vou de luva Agora canta seu reflênio Pois você é uma uva! 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 Olha que uva! Diga! Uva! Olha que uva! 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 Uva! Que divide, emaraço! Harmonia! Uh!